Olá, preparamos para você um vídeo com o passo a passo de como abrir a sua carteira no blockchain da Cardano. O artigo 5º do primeiro capítulo do Estatuto Social diz que para a admissão de associados em qualquer categoria é exigida a abertura de uma conta no blockchain da Cardano. O motivo é muito simples, para que você possa receber os tokens e os NFTs do Instituto Ecoterm que dão acesso ao portal dos associados, aonde você vai poder participar e votar nas tomadas de decisões, você precisa de ter uma carteira que seja compatível com o sistema adotado pelo Instituto. Ok, vamos lá então. Abra uma página do Google e digite Lace Cardano. Vai aparecer para você essa primeira opção, pode clicar, o site é lace.io. Clica aqui para abrir, para fazer o download da extensão, aí você vai colocar usar no Google Chrome, ele vai pedir para você adicionar, você clica em Yes, sim, aí para adicionar a carteira, e agora fala que já foi instalada e você pode clicar aqui onde a gente tem esses plugins, e aí você acha ela aqui, lace. Bom, abriu aqui a carteira, você dá três opções, uma é para criar nova carteira, restaurar ou abrir uma carteira com hardwallet. A gente vai aqui na criar nova carteira, esses são os termos de responsabilidade e uso do desenvolvedor da carteira, que é a lace. Aí você vai clicar em Aceitar, e aí é que ela está deixando claro que ela não tem acesso à sua chave privada e ela também não tem acesso às suas informações pessoais, tá? Aí é só clicar em Agree, aí você vai criar um nome para a sua carteira, esse nome é pessoal, ninguém nunca vai saber esse nome, tá? Esse nome é só para que você possa identificar a sua carteira, principalmente para pessoas que têm mais de uma carteira, você coloca o nome, e aqui você vai criar a sua senha, né, para acessar essa carteira. Essa é a senha rápida, tá? Essa senha, caso você esqueça, você perca essa senha, é possível de refazer essa senha. Então, essa senha, de repente, você pode utilizar uma senha que você já utiliza para outras mídias sociais, outras operações. E aí você pode, clicou aqui, você pode avançar no Next. Ok, chegamos agora na parte mais importante do processo de abertura da conta. O sistema irá gerar para você uma frase-chave com 24 palavras em inglês. Por favor, anote essas palavras em ordem e faça um ou dois backups. O motivo da precaução é que, caso você venha a perder essas palavras, você não terá mais como resgatar a sua carteira. Ok, clique agora em Next e você vai notar que o sistema vai abrir para você as oito primeiras palavras. Anote essas palavras, quando estiver pronto, clique em Next. O sistema vai abrir outras oito e vai fazer isso novamente até completar as 24 palavras. Após você anotar as 24 palavras em ordem, o sistema vai exigir que você preencha essas palavras também em ordem para autenticar a sua carteira. Note que, quando você começar a digitar as palavras, o sistema, para auxiliá-lo, irá sugerir palavras que comecem com aquelas letras. E aí você pode simplesmente usar o Tab, caso a palavra apontada esteja correta, você pode utilizar o Tab para passar para a próxima palavra. Isso deve acelerar o processo de preenchimento dessas 24 palavras. Parabéns! Tudo pronto! Pode clicar agora em Go to my Wallet para você acessar a sua carteira. Vamos agora copiar o endereço de recebimento da sua carteira. Então, você pode clicar aqui em Copy Address. Pronto! Agora é só colocar esse endereço na sua ficha de inscrição e enviar ao Instituto Ecoterm. Muito obrigado!